Abraços amigos e recados do canal do YouTube Papo de Bola FC estão chegando com os resultados e os jogos de ontem e de hoje pelo Brasil e pelo mundo. Campeonato Paulista da Série A1, primeira fase, primeira rodada, ontem, Mirassol 3, Bragantino 1, Guarani de Campinas 2, São Paulo 1, Taça Guanabara, primeira fase, primeira rodada, ontem, Madureira 1, Rezende 0, Fluminense 0, Bambu 1, Campeonato Gaúcho da primeira divisão, primeira fase, primeira rodada, ontem, Ipiranga de Lixim 2, São Luís 1, São José 1, Guarani de Bagé 0, pelo Campeonato Catarinense da Série A, primeira fase, segunda rodada, ontem, Juventus 2, Marcelo Dias 2, Brusque 0, Camboriú 0, Campeonato Paranaense da primeira divisão, primeira fase, segunda rodada, ontem, Cianorte 2, Rio Branco 1, Operário Ferroviário 2, Coritiba 1, Campeonato Lagoano da Série A, primeira fase, segunda rodada, ontem, CSA 5, Jaciobá 0, Campeonato Baiano da Série A, primeira fase, terceira rodada, ontem, Atlético de Alagoinha 0, Barcelona 1, pelo Campeonato Piauense da Série A, primeira fase, quarta rodada, ontem, Fluminense 1, 4 de julho, também 1, pelo Campeonato Sergipano da Série A1, primeira fase, segunda rodada, ontem, Lagarto 2, Frei Paulistano 0, Campeonato Brasiliense da primeira divisão, primeira fase, segunda rodada, ontem, Taguatinga 3, Lusiana 2, Campeonato Amazonense da primeira divisão, primeira fase, primeira rodada, ontem, Nacional 2, JC Futebol Clube 0, Clíper 2, Penharó 1, Campeonato Paraense da primeira divisão, primeira fase, primeira rodada, ontem, Castanho 1, Paragumília 0, M1, Amazônia 0, eliminatórias da América do Norte Central, para a Copa do Mundo, terceira fase, nona rodada, ontem, Estados Unidos 1, El Salvador 0, Jamaica 1, México 2, Honduras 0, Canadá 2, Costa Rica 1, Panamá 0, eliminatórias sul-americanas, Copa do Mundo, 15ª rodada, ontem, Equador 1, Brasil também 1, Paraguai 0, Uruguai 1, Chile 1, Argentina 2, hoje, 6 da tarde, tem Colômbia e Peru, e às 7 da noite, Venezuela e Bolívia, pelo Campeonato Português da primeira divisão, temporada 2021-2022, ontem, Estorio 1, Arouca 2, eliminatórias da Ásia, Copa do Mundo, terceira fase, 7 da rodada, ontem, Austrália 4, Vietnã 0, Japão 2, China 0, Líbano 0, Coreia do Sul 1, Irã 1, Iraque 0, Emirados, Arábia 2, seria 0, Arábia Saudita 1, Oman 0, com os resultados e os jogos de ontem e de hoje, pelo Brasil e pelo mundo, para o canal do Youtube, Papo de Bola FC, falou Chico Cícero.